Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Estados Unidos enviam centenas de soldados para próximo da China, em meio a tensões com o país asiático. As tensões entre os Estados Unidos e a China estão aumentando, e agora os Estados Unidos estão se preparando para enviar de 100 a 200 soldados a Taiwan. A medida visa fortalecer a a capacidade de defesa da ilha, que é vista como um ponto de tensão entre a China e o Ocidente. A Guarda Nacional de Michigan também treinará um contingente do exército taiwanês, incluindo alguns treinamentos como parte de exercícios maiores em solo americano. Isso expandirá um programa de treinamento muito menor, que incluiu no passado a Guarda Nacional, operações especiais e fuzileiros navais dos Estados Unidos. O aumento planejado de tropas nos próximos meses é descrito pelo The Wall Street Journal como maior deslocamento em décadas de forças americanas para Taiwan. Autoridades que falaram com o jornal disseram que o aumento foi planejado por meses, antes que a China aumentasse as tensões com os Estados Unidos ao lançar um balão espião sobre o solo americano. As tropas que vão para Taiwan terão a tarefa de treinar seus militares em sistemas de armas dos Estados Unidos, bem como manobras para conter uma potencial ofensiva da China, uma vez que nas últimas semanas a China tem enviado frequentemente seus navios e aeronaves para as águas e o espaço aéreo de Taiwan. Taiwan se separou da China em 1949, após uma guerra civil. A única conexão entre as duas nações são bilhões de dólares em comércio e investimento. A China não reconhece a independência de Taiwan e quer que ela se una ao continente. O porta-voz do Departamento de Defesa, Tenente-Coronel Martin Miners, disse a Fox News, nosso compromisso com Taiwan é sólido como uma rocha e contribui para a manutenção da paz e estabilidade no estreito de Taiwan e na região. O envio de tropas para Taiwan é uma das maneiras pelas quais os Estados Unidos estão reafirmando seu compromisso com a região. O exército, a marinha e a força aérea, ou seja, as forças armadas em geral, estão trabalhando juntos para garantir que os aliados dos Estados Unidos na região estejam preparados para qualquer eventualidade. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa, ao Giro Militar! E vida longa, ao Giro Militar! E vida longa, ao Giro Militar!